Sejam bem-vindos ao botão, o show de encontros relâmpago. Se o botão ficar vermelho e o jogador apertá-lo, ele troca seu companheiro. Você foi eliminado. Se o casal durar 10 minutos, eles ganham o segundo encontro com tudo pago. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu acho que a proposta já ficou muito bem explicada, mas são basicamente duas pessoas em um encontro e um botão diabólico no meio. Esse botão vai fazer algumas perguntas para as pessoas se conhecerem melhor, mas ele também vai servir para você eliminar o seu companheiro e substituí-lo por outro. Então é muito interessante, porque isso gera uma situação muito constrangedora, que é você eliminar a pessoa que estava gostando do encontro. Então o cara tá tipo, nossa, essa mina tá muito na minha. Aí ela vai lá e... Próximo. Enfim, sem mais enrolações, bora nessa aventura. E aí, beleza? E aí, tudo bem? Qual o seu nome? Andrew. Andrew, prazer. Ela, bom te conhecer. Vocês curtem festas. Eu gosto de dançar. Ah, dança? Que tipo de dança? Todas elas. Todas? Funk. Funk é legal. Desculpa ter pausado agora, mas é que esse maluco não tem cara de um bom dançarino. Mas enfim, vamos ver a parte constrangedora do programa. Ah, merda. Desculpe ela, você foi eliminada. Bom te conhecer. Porque você eliminou ela. Tem que ter um sentimento e eu não senti nada com ela. E aí, como tá? Eu tô bem. E você? Eu tô bem. Qual o seu nome? Sou Andrew. Eu sou Caitlyn, prazer. Curte fazer o quê? Eu adoro dançar e eu me declaro como a rainha dos gatos. Eu também gosto de ler, brincar com os gatos. E aí? Gatos são legais. Ela falou que gostava de dançar e o cara, foda-se. Por que você fez isso, Andrew? Ela não me atraiu. Pelo menos o cara é sincero. E aí, como você tá? Meio nervosa. E você? Tô de boa, de boa. Me chamo Andrew. Prazer, me chamo Beck. Muito prazer. O que vocês fazem da vida? Eu sou o bartender. Vendo softwares. Legal. Coisa super nerd. Adorei suas tatuagens, aquela colorida ali. Parece a flor da vida. Pergunte ao Andrew se ele prefere alguma idade. Prefere mulheres de que idade? Prefiro mulheres entre os 25 e 30 anos. Você tem quantos anos? 40. Realmente. Esse cara é um poço de honestidade. Eu tenho 22. Sem ofensa, tá? É que eu não fui muito na sua vibe. Não, relaxa. Tá tudo certo. O que que ela realmente queria falar? Sem ofensas. Mas você é velho pra mim. Por que você eliminou ele? Porque ele é velho. Muito velho. Falei, cara. Oi. Tudo bem? Tô bem. E você? Tudo certo. Meu nome é Becca. Qual o seu nome? Ogane. Ogane. Sim. Nossa, como você é bonita. Obrigada. O que você não aceitaria? Republicanos. Ah, interessante. Por mim, ok. Você vota nesse país? Não, na verdade eu não sou daqui. Ok, isso faz sentido. Você nunca insere o assunto política no começo de um encontro. Porque vai dar errado. Com certeza. Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho fica tão bem em você Espero que você abra uma sensação Eu quero a propriedade privada do seu coração Ogane curte garotas encorpadas Ok Mas por que falar isso agora, botão? Eu ainda não apertei o botão Você quer apertar? Hum, boa pergunta Você falou que eu sou bonita Você é a gata Eu não vou apertar o botão Legal Isso aí é um Apple Watch? Sim, é um Apple Watch Quanto vocês ganham? Uh, boa pergunta Quanto você ganha? Como assim, cara? Que pergunta? Eu não vou responder isso Também não vou falar Quem vocês acham que ganha mais? Eu sou analista Você faz mais dinheiro, com certeza E o que você faz? Eu sou bartender Isso é legal, legal Desculpa O que o cara fez de errado? Pelo amor de Deus O cara é rico Ela não gosta de rico É, ricos Ricos são nojentos Por que fez isso? Eu não sei Ele é legal E gostei de falar com ele Mas sei lá Não é meu tipo Ele tem um Apple Watch Era isso então, né? Apple Watch não é coisa de gente de bem E aí, sou Matt Qual o seu nome? Prazer te conhecer Como tá? Estou fantástico E você, hein? Por que alguém saiu? Cala Cala a boca, botão Ouça o que ela está falando Fala aí, moça É... Eu não lembro Pousa Cala a boca Você tá controlando ele Ele te interrompeu Isso é rude Mas e aí? Eu não sei O botão falou E agora eu não lembro O que eu ia falar Isso é estranho É, isso que eu falei, né? Isso tá muito complicado Me fala uma coisa Que você odiaria em alguém Se a garota toma água Em garrafinhas plásticas Não recicláveis Então você é tipo Amigo do meio ambiente Sim, eu gosto de coisas Como óleo de soja Papel de soja Coisas feitas com semente De melancia A única coisa que se passa Na cabeça dessa mulher Nesse momento é Botão Fique vermelho Você parece Ele é meio nerd Não sei Você tem que ouvir O que a mulher tá falando Você não pode chegar Olha que legal Aí no seu braço Essa tatuagem da casa Do Bob Esponja É uma menina tatuada, cara Você tem que saber lidar com ela Oi Tá aqui a última bolacha Do pacote Ah, não tô tentando Relaxa, eu tô brincando Eu sou o Kane Sou o Becca E aí, Becca Prazer te conhecer Pronto, agora a gente tem Dois vendedores da Chili Beans Eu acho que vai dar match Kane é maconheiro Ah, eu também fumo maconha Mas eu tento só fumar índica Porque a sativa me deixa muito doida Sim, eu gosto de índica sempre Me deixa louco O que foi isso? O que foi isso? Vocês fizeram algo com as mãos Foi um soquinho Posso receber um soquinho? Posso receber um soquinho? Claro Ela prefere caras mais altos Prefiro sim Puts, eu com certeza não sou alto Devo ir embora? Sim Desculpa Você que devia ter me eliminado nessa Por que apertou em mim? Eu não sei Eu senti que eu podia quebrar ele Ele é muito pequeno E sei lá Ele não é meu tipo Me sinto muito mal Oi E aí, sou o Chris Prazer Prazer te conhecer Eu sou o Becca Becca Prazer te conhecer, Becca Como tá? Eu tô bem Quantos anos vocês têm? 22 Eu tenho 26 Legal Nossa, cara O louco Pra que isso? Realmente não gostou da menina Ela é muito nova Faz diferença 26 pra 22 Talvez tenha sido uma ótima desculpa Ou esse cara é realmente um cavaleiro E quer uma dama de mais idade E aí, sou o Chris Jess Jess, prazer te conhecer Quanto tempo ficou sentada esperando? Eu senti que era tipo muito tempo Desculpa Você foi eliminada Droga, me sinto um cuzão Por que eliminou ela? Eu poderia argumentar que não ia dar certo Mas a real é que eu não tava sentindo Sou o Chris Boa sorte agora Prazer te conhecer Pronta? Não Talvez Mas até que é bem fácil Nossa, ele tá olhando pro botão Como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo Você tava nervosa ali atrás? Eu tava um pouco É estranho Desculpa Você foi eliminada Porque eliminou ela Ah, botão Botãozinho Não sei Ela não era meu tipo Não sei se eu gosto disso Porque eu me sinto mal Não é geralmente os homens que recusam as mulheres Mulheres fazem isso o tempo todo Então estamos num mundo bem estranho Você está nos vingando, amigo Pense nisso Emma Prazer te conhecer, Emma Você é de Seattle? Sou de Maine De Maine? Sim Eu viajei até aqui no verão Legal Agora eu tô trabalhando aqui Legal Nunca tinha vindo pra Costa Oeste Nossa, é bem longe, né? Valeu a pena vir tão longe? Qual o seu tipo? Qual o seu tipo? Eu gosto de morenas De olhos castanhos E você? Homens altos e gentis, sabe? Hum Eu acho que esse casalzinho aí tá bonito Tá combinando Chris gosta de filmes da Disney Eu acho que eu gosto deles porque eu cresci assistindo Então talvez a nostalgia Isso me mantém uma criança de coração Mas quem que não gosta dos filmes antigos da Disney? Quem é o monstro que não gosta de Rei Leão? Eu ia falar Toy Story, mas é da Pixar, né? Eu nunca sei a diferença dessas p... Com quantas pessoas você já dormiu, Chris? Eu não vou responder Vamos lá Eu não quero responder porque eu quero continuar nesse encontro Eu achei você legal e agora estou com medo Se você contar eu conto Tá meio que na faixa dos 60 Talvez 70 Uma coisa que eu percebi É que quando as pessoas estão olhando pro botão Provavelmente elas não gostaram do date Mas quando elas não estão olhando Elas estão olhando pra pessoa Significa que elas estão gostando E não vão eliminar Então se você vê que a pessoa está olhando muito pro botão Você já aperta o botão antes dela Por mais que você esteja gostando dela Você não vai querer ser eliminado, né? É matar ou morrer Pegar ou largar, né? Eles querem que eu aperte o botão Mas eu não vou apertar Eu não julgo pessoas Bom, mas agora é sua vez de contar Eu acho que foram 20 Isso está indo muito bem Vocês são fofos juntos Obrigado Eu acho que você é fofo Eu achei você muito fofinha O que esmalha? Ha, consigo ver que ele treina mesmo Elogiem um ao outro Mas Eu percebi que os seus dentes são perfeitos Adorei seus dentes Os seus também Eu acho que eu fico meio constrangido Quando o encontro está dando certo Por favor, briguem e se julguem Vocês querem ir juntos A um segundo encontro Sim Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês realmente tiverem curtido Deixem um like nesse vídeo Para eu entender Que é para trazer o próximo O The Button Parte 2 Porque tem vários episódios Eu acho sensacional Entretenimento de belíssima qualidade A gente vê várias pessoas se ferrando Durante todo o processo Até que no final Somos recompensados Com um casal que deu certo Veja só É igual a sua vida Vai dar errado várias vezes Mas em algum momento Vai dar certo Até que no final